Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, mais uma vez com aquele Super Ride. Isso aí galerinha, mais um vídeo aí de Ride. A última moto que personalizamos foi essa CB1000 maravilhosa. Fiquei encantado com essa nave, ficou muito foda, ficou muito louca, cara. Sensacional, tá de parabéns aí a Honda, uma moto muito linda. Então é isso aí rapaziada. Obrigado a todos vocês aí que se inscreveram no meu canal. Já estamos com 60 inscritos, né? É uma numeração muito baixa ainda, mas tô feliz pra caramba que o canalzinho tá crescendo. No começo é assim mesmo, eu sei que logo logo estaremos aí na casa dos mils. E é isso aí. Beleza, continue então deixando o seu like, se inscrevendo aí, compartilhando com seus amigos. Você aí que não se inscreveu, clique no botãozinho de se inscreva aí embaixo, tá? E deixe seu like. Lembrando sempre que vocês quiserem alguma moto que eu personalizo, é só deixar nos comentários. Se quiser falar alguma coisa comigo, tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu também respondo. Beleza? Então é isso aí rapaziada. Vamos largar a mão aqui de falar besteira, vamos parar de falar borracha, vamos lá escolher uma motinha pra nós personalizar e fazer aquela corridinha nervosa. Beleza? Vamos aqui na concessionária. Lembrando que eu tô com um console PS4, né? Tamo aí com dinheiro de corridas mesmo. Não tenho conta nada bugada, nenhum tipo de conta. Tô querendo personalizar hoje uma moto Nanked, né? Uma moto nervosa. Eu tenho uma moto já dessa. Lógico que vocês já vão saber a moto porque já vou deixar na descrição a imagenzinha aí do vídeo, né? Vocês já sabem. Então não tem como eu deixar aí sem saber. Então é isso aí. Vamos personalizar hoje a Z1000 2014, modelo novo. Temos três cores aqui, ó. Sem dúvida alguma, vamos personalizar a laranja. É a cor que eu tenho, né? Da... Da Kawasaki. Eu tenho uma Kawasaki Z1000, só que a minha é modelo 2012, modelo mais antigo. Então é isso aí. Vamos personalizar essa Nanked. Como a gente personalizou a CB1000 no último vídeo, e a gente tomou até um pau aí de uma Z1000 na pista de arrancada, então hoje vamos pegar a Z1000. Depois a gente vai fazer aquela corrida lá no gelo, lá pra ver se ela é forte mesmo. Pra gente ver o top speed. Então é isso aí. Vamos personalizar a moto. Depois eu quero trocar o macacão, né? Vamos começar com o motor. Unidade de controle eletrônico. Vocês podem reparar que de 6.3 ele vai pra 6.4. Entre esses dois aqui, ó, não tem diferença alguma, né? Mas vamos colocar sempre esse. Vamos pro próximo. Filtro de ar. Vocês podem ver também que o segundo modelo também não altera nada de potência. Vamos colocar esse aqui. Ele é até mais caro, não sei porquê. Diferença. Usinagem da cabeça, né? Dá até dó de fazer isso numa moto. Mas aqui é o game ride que a gente pode fazer isso. Óleo. Lembrando que logo, logo eu vou ter que fazer umas corridas aí valendo dinheiro, né? Porque eu tô com meu estoque ali de grana ali, meu banco já tá ficando quase já abaixo do que eu pretendo, né? Senão a gente não consegue personalizar muito a moto aí. Então, temos que fazer umas corridas aí valendo aí, ganhando valendo a sério mesmo aí. Então, vamos lá. Escapamento. Se liga, mano. Se liga. Olha só isso. A Z1000, ela tem escape dos dois lados. É muito foda. Na minha, eu já tirei e meti um só o cano do tiozão, né? O pessoal aí não gosta muito, mas eu não tenho nada contra o tiozão. Então, eu já meti só um cano aí. Foi mais barato que eu encontrei na época que eu queria pôr, fazer barulho. Então, é isso aí. Tem também aqui, pra um, apenas um lado. Uma Kraprovic, né? Mas eu acho que o show dessa Z1000 vai ser dos dois lados aqui. Então, vamos colocar um escape fodido dos dois lados. Tô escolhendo aqui o modelo, mas eu tô querendo um que combine com a... Com a parte de baixo aqui, eu acho que ele também muda a capa protetora. Vamos ver aqui, ó. Esses primeiros aqui. Olha lá. A capa protetora ali, né? Fica da cor da... Da cor da carenagem da Z1000. É isso mesmo. Ficou legal, hein? Esse Eron tá bem legalzinho também. Tá barato. Aqui o escape não provoca muita diferença. Esse também tá bonito. Eu acho que eu vou colocar esse. Eu acho que tá show de bola, hein? Ele é um de fibra e esse... Vamos ver a diferença. Ah, boca preta. Vamos colocar esse aqui, então. Essa boca cromada aqui. Eu acho que ficou legal. Vamos lá. 700 CR. Barato, hein? Por um par de escapes. Transmissão, próximo item. Caixa de câmbio. Top de linha. 3.000. Kickshifter. Vamos colocar também o top de linha. Entre os dois também não altera nada. Corrente. Pretendo fazer essa moto com alguns acessórios laranja, mas eu acho que não vai ter os acessórios laranja. Eu acho que eu vou deixar preto mesmo. Vamos colocar uma pretona aqui. Corrente quase não dá pra se ver muito. Pinça de freio. Pastilha, né? Top de linha pra gente poder frear esse canhão aí. Essa nave de outro mundo. Muito foda essa moto. Muito louca mesmo. Pastilha de freio a gente colocou. Agora a gente tá colocando a pinça de freio, né? Vou colocar a preta também. Deixa eu ver essa cor aqui, ó. Eu acho que ficou legal essa cor, hein? Combina aí. Demorou essa cor mesmo. Os acessórios vão ser foda pra gente colocar, hein? Aqui a gente já sei que tem o laranja, mas os demais acessórios não vão ter. Eu acho que ficou muito laranjão. Na última moto eu fiquei em dúvida, né? Pra colocar. Esse também não vai ficar legal. É um branco. Eu acho que o ideal mesmo tem que ser o preto. Discreto aqui. Não fica esses fios estranhos aí subindo pra cima. Suspensão dela. A suspensão da frente. Temos a dourada. Não fica legal. Tem que ser a preta mesmo. 4.000 CR. Isso aqui custa muito caro, velho. Nossa. Mas temos que trocar pra equipar. Aparência. Vamos tirar aqui a rabeta. Ela tem uma traseira muito linda essa moto. Muito foda, mano. Olha só. Retrovisor. Retrovisor em Nanked eu acho bem legal deixar. Poderíamos também tirar, né? Só que parece que falta alguma coisa. Então eu gosto sempre desse retrovisorzinho aqui, ó. É um circuit da Rizoma. Fica muito louco. Fica bem... Um design esportivo ainda, né? Vamos colocar esse aqui. Não curto sem retrovisor. Parece que tá faltando algo ali na moto. Só tem o laranja sim, galera. Olha aí que da hora, mano. Demorou. Laranjão. Que foda que vai ficar, mano. Vai ficar louca demais. O avanço aqui eu pretendo deixar ele preto. Vamos ver se muda muita coisa. Nem dá nem pra ver quase. Eu vou colocar o avanço laranja sim. Bem legal. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Vamos pôr uma cor aqui. Amarelo. Vermelho. Laranja. Quer dizer, laranja. Isso aí. Vamos colocar o laranja. Só que é onde é fixado as bengalas, né? O guidão. Vamos ver se tem laranja. Eu acho que não vai ter. Não tem. O Ride faltou manoplas. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de manoplas aí. Vamos colocar. Vamos ver a prata. Como vai ficar. Não. Nada a ver. Vamos colocar a pretinha mesmo. Isso aí. Antigamente na minha moto eu tinha manopla preta e o manete laranja. Aqui a gente não vai mexer em nada. Pneus e rodas. Vamos colocar uma roda foda. Vamos colocar uma roda laranja, mano. Como que vamos. Vamos. Tem esse laranja, mas não é um laranja muito bonito, né? É um laranja meio desbotado. Vamos ver se tem outro aqui. Vamos lá. Esse aqui. É, eu acho que todos os laranjas vão ser assim mesmo Vamos pra próxima aqui, vamos ver esse modelo Esse aqui é menos ainda Aqui é vermelho Aqui, essa aqui é vermelha Essa laranja, vamos ver aqui desse lado que é claro Ah, essa aqui ficou um pouquinho mais legal, hein Eu acho que, vamos ver, vamos ver se tiver mais Mas eu acho que tem que ser aquela ali mesmo Vamos ver mais pra frente aqui, esse modelo também é bonito Acho mais bonito esse modelo do que o outro, vamos ver a cor dela Eu acho que é essa aqui, hein, galera Eu acho que vai ter que ser essa aqui mesmo Gostaria que vocês optassem aí pra ver o que vocês acharam Mas eu acho que tem que ser essa Vamos colocar uma prata, mano Nossa, o que vocês acharam, velho? Eu acho que tem que ser uma roda assim, hein Hã? Eu acho que combina pra cacete, galera Eu acho que vai ser essa mesmo, mano Sem dúvida alguma, vamos ver É, vai ser essa mesmo, cara Galera, demorou Nada de laranja, essa cor Fechou Combinou Não ficou muito laranjão, né Vamos colocar um pneu super bike, diabo E é isso aí Tá personalizada a nossa Z1000 Vamos pro showroom pra ver como que ficou Lembrando que esse modelo aqui Faróis de LED, né De xenão, na verdade Acompanham ela Olha lá que farol louco Nervosa Ali em cima ali acende uma luzinha no painel, ó Fica uma luzinha acesa Olha que louca que ficou, galera Curti demais as rodas nessa cor, hein Combinou com essa parte cinza aí Com o escapamento, né Com a parte do motor aí também Com a tampa do motor Retrovisorzinho louco Olha essa rabeta como que é empinada pra cima, mano O banco traseiro aí é pouquinho espuma, né O cara pra sentar aí com a sua mina aí A rugarupa tá fudido Então é isso aí Vamos pra corrida E já voltamos Beleza? Fica aí ligadinho, hein Já vai deixando o seu like aí, rapaziada Galera Olha que foda, mano Olha que zemil nervosa Ficou show de bola, hein Sempre gosto de mostrar aqui nessa sessão pra vocês Que ela fica bem iluminada A imagem fica bem pertinho Você consegue ver todos os detalhes aí Ficou animal Olha a frente disso, mano Imagina isso aqui vindo de frente com você aí Nervosa, né Olha esses dois escapes Ficaram animal Ficou muito foda mesmo Então é isso aí Vamos pra corrida Vamos testar essa nave Já trocamos de macacão Já estamos aqui na corrida Coloquei o macacão laranjado Eu acho que ficou legal, hein Vamos que vamos Vamos testar a zemil na pista aqui Só motos nankets de mil cilindradas Primeira vez que estou pilotando essa zemil no ride Vamos fazer a primeira volta com mais de reconhecimento da moto Vamos sentir a moto aí Se a gente pode forçar um pouquinho mais ela aí Ficou sensacional Ficou muito linda, hein Vou trazer a zemil aí Uma pretona Dando pau nela Opa Quase Colocamos um cap do Valentino Rossi Curti demais as cores das rodas Ficaram muito louca Depois uma hora eu vou fazer um teste com a roda laranja Pra ver como que fica aqui correndo, né Porque aqui no jogo é outra coisa Ó o Bololô Estamos entrando no meio do Bololô Vamos que vamos Tá um grupinho de motos nervosos aqui, mano Vamos que vamos na retinha Demos pau Curvinha é nóis Passamos Vamos dar uma reduzida aqui A gente não consegue fazer a curva Passaram eu de novo Viu que legalzinho o retrovisor lá na Nanked, ó Na minha Olha só Ficou muito louca, velho Eu acho bem legal o retrovisorzinho, esse modelo aí Vamos aqui em primeira pessoa Painelzinho Não curto muito esse painel Se vocês repararem nele aí, ó Na parte de baixo do digital ele vai até 3 mil giros, né Lá em cima começa o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Lá em cima são separados, né, o giro Não curti muito mais A Kawasaki sempre faz alguma coisa bem fora do comum, hein Mas é isso aí Às vezes se eu ver pessoalmente também, né Posso mudar de ideia aí Mas creio que... Oh, mano Vamos voltar aqui Vamos voltar Tava distraído Desculpa Vamos apelar um pouquinho aqui, né Pro ride Puta que pariu, mano Não era pra me ter apelado Vocês viram, né Então vamos lá Vamos continuar Primeira corrida é assim mesmo, né Conhecendo a moto aí A moto é um estilo diferente aí Percebi que ela é mais forte que a CB1000, né Não me lembro quanto que a CB1000 tava dando de final aí na corrida aí Já é a última volta Já passamos já aí 3 voltas Muito rápido, velho Passa muito rápido mesmo Vamos tentar aqui fazer uma outra passagem Que já logo nessas primeiras Últimas curvas aqui, né Que são poucas curvas que tem esse circuito Ó, limite 240 demos nela aqui Aí foi esse ponto que eu falei, ó Da gente fazer as ultrapassagens, né Vamos fazer direitinho aqui A gente já não conseguiu ultrapassar já logo aqui Já no começo A gente tá ferrado, irmão E é isso aí Não conseguimos Vamos ver aqui, ó Deu uma esticadinha Uh, quinta colocação Tá ótimo Fizemos uma prova de recuperação, né Conhecendo a moto Vou fazer mais uma corrida Vamos ver se a gente consegue ficar em primeiro lugar aí Beleza? Então é isso aí Até a próxima corrida Aguenta aí Mais uma corridinha De Z1000 Vamos testar ela aqui mais dessa vez Nessa outra corrida, né Vamos que vamos Mais uma pista com várias retas Poucas curvas Então é isso aí Largamos bem Pegamos a quarta colocação Arranque da Z1000 muito forte Vamos lá Tem uma Z1000 na minha frente A outra moto Não consigo reconhecer A outra também não Tem uma aqui tentando me ultrapassar Vamos fechar ele Uma trilha Conseguiu me ultrapassar Mas passamos mais um Passamos outro e outro E ele também Muito foda E segundo colocado Vamos lá Vamos fazer essa corrida Perfeita aí Vamos Honrar a nossa A nossa Z1000 Vamos mostrar que eu tenho Uma e sei pilotar também Isso aí Já falei pra galera aí Se inscrever aí no meu canal de moto Johnny Knox Civil Vou deixar na descrição Vou deixar também na telinha aí Beleza? Sempre nos meus comentários Abaixo na descrição aí Tem o link dos meus dois canais Então não se esqueça de se inscrever E nisso já estamos em primeiro colocado Nervoso Muito fácil Tá muito bom Até conseguimos novo recorde aí Ah! Puta que pariu Nossa, mano Galera, desculpa aí Me empolguei na câmera Não percebi que era Final da reta Tomamos um puta acidente Aí a moto voou longe, mano Isso é louco Já percebi que cada vez que eu for me elogiar Eu sofro um acidente aí no ride Tá foda Então é isso aí Vamos fazer essa recuperação do primeiro colocado aí Vamos tentar se recuperar Pra gente subir no pódio em primeiro colocado aí Lembrando que quem quiser me adicionar na PSN aí também Johnny Knox Civil é o meu nome Beleza? Tem também na descrição aí Minhas redes sociais Me sigam aí, galera Pode comentar aí que eu respondo Beleza? Então é isso aí Vamos lá Estamos chegando próximo aqui já Dos ronca Vamos lá Vamos acelerar ele aqui Reduzindo Não sei que moto que é Não deu pra ver Ai, quase Ah, não De novo não, galera Ferrou, molecada Ferrou, mano Ferrou Já vi tudo que eu não posso Destrear aí do ride Aí eu tenho que ficar concentrado aí Eu fico falando aí Que eu fico olhando pra trás Fico querendo mostrar a moto pra vocês E acabo sofrendo esses acidentes aí Agora ferrei a corrida de vez Não vai ter jeito Vamos ter que ficar com o segundo colocado Já tem aqui O terceiro colocado aqui me pavorando Eu tô sentindo aqui o ronco do escape dele Me acelerando Não vai dar pra gente nem dar uma zoadinha aí Nem uma empinada com a Z1000 Mas depois eu vou fazer um vídeo aí pra vocês Só de empinadas, né? Como eu já fiz com a CB1000 Pode deixar que eu vou fazer É isso aí mesmo Eu vou ter que se contentar com a segunda colocação aí Lembrando que eu vou fazer uma prova de arrancada, né? Pra ver o top speed da Z1000 2014 É isso aí Não vai dar pra dar uma empinada Não conseguimos Tá ótimo Segundo colocado aí Pontuamos Vencemos Tamo no pódio Ganhei um dinheirinho aí Então é isso aí Vamos pra Pro deserto de sal aí Pra fazer o top speed Fica ligado aí Então é isso aí, galera Tamo aqui no Na corrida de drag Tamo aqui na deserto de sal Aguardando aqui o início da corrida Só tô louco pra saber Em que moto a gente vai competir Espero que seja uma CB1000 Vamos ver, vamos ver Não, mano É outra Z1000 Tava louco pra que fosse uma CB1000 aí Vamos ver qual que é o top speed da Z1000 então, galera Vou segurar aqui, ó Já deixamos pra trás a outra Z Sexta marcha Agora é só acelerar Vamos ver Vamos ficar agachadinho aqui debaixo da bolha 250 já passamos Vixe, mano 260 265 266 267 Que foda, mano 267 na Z1000 Ó o bug, ó O cara embriando a moto sem Sem a mão Sem colocar a mão Isso aí Vamos pra mais uma Vamos ver Vixe, mano Essa é louca, hein Deixa uma MV Agusta Ó aquela empinadinha Ó o cara já arrancou na minha frente Vixe, tô sentindo medo Tô sentindo a pressão Tô vendo que vai ser foda Tô trocando as marchas aqui na hora certinho Não deixando passar nem um pouquinho Vamos ver Vamos pro painel Vamos dar uma olhadinha de lado Tô passando Vamos voltar aquela câmera Olha aí, olha aí, olha aí Tá quase Ah, mano Olha que foda Olha isso, mano Olha que imagem Olha que o Ride faz Ficamos próximos aí Perdemos Mas é isso aí Agora a gente viu que a Z1000 É muito forte Sensacional a moto Galerinha Muito obrigado a todos vocês Que ficaram até aqui agora Assistindo o vídeo Obrigado a todos vocês aí Deixe seu like Comentem aí Fala o que vocês acharam Sobre a Z1000 Se vocês quiserem também Que eu troco de cor ela E qualquer outra moto Personalizar É só deixar nos comentários Beleza Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau